E a receita de hoje é duas em uma. Granola caseira doce e salgada, que faz um bem enorme para a sua saúde. Então venha já aprender comigo, porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, já se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. Hoje a receita é em dose dupla. Vamos começar pela granola doce. O primeiro passo é pré-aquecer o forno a 180 graus por 15 minutos. Já separei nossos ingredientes aqui e o preparo é bem simples e rápido. É só misturar. Aqui eu tenho uma xícara de chá de aveia em flocos, tá? Flocos grossos. Já vou colocar aqui na minha tigela, uma xícara de chá. Eu tenho aqui três colheres de sopa de flocos de amaranto. Você pode substituir também por duas colheres de sopa de semente de linhaça. Vou colocar aqui também duas colheres de sopa de semente de chia. Vai trazer bastante saciedade nessa granola. Eu adoro chia, gente. Aqui eu tenho também meia xícara de chá de semente de girassol. Fica perfeito e bem crocante. Vou colocar aqui meia xícara de chá de uvas passas pretas. Você pode substituir por qualquer outra fruta desidratada da sua preferência. Damasco ou o que você quiser, tá? Pode ser as uvas passas brancas também. Só pra dar um gostinho doce aqui na nossa granola. Vou colocar essência de baunilha a gosto. Umas pitadinhas. Canela também a gosto. Uma colher de sopa de óleo de coco. Eu já derreti o óleo aqui, se não tiver. Vou colocar aqui também uma pitada de sal. Cinco colheres de sopa de mel. Pronto. Agora eu vou misturar tudo muito bem. Prontinho. Agora eu vou levar ao forno por 15 minutos. Completando cinco minutinhos, eu vou acrescentar castanha do Pará picada. Tenho aqui equivalente a meia xícara de chá. Você pode substituir por nozes, por amêndoas em lâmida, a castanha da sua preferência. Deixa eu virar aqui. Só um detalhe, gente. Eu gosto de forrar a minha forma com esse papel aqui assadova, tá? Ele é um papel antiaderente que não deixa grudar nadinha. Isso daqui, gente, que é granola de verdade. Depois que você fizer essa receita, você não vai querer saber de comprar essas industrializadas. Durante esses 15 minutos que estiver assando, você sempre abre o forno e vai mexendo ela, tá? Pra assar por igual. E não esquece, depois de cinco minutos, acrescentar as castanhas. Já deu o tempo de colocar as castanhas. Vou aproveitar e vou dar aquela mexidinha que eu falei com vocês. Durante esse tempo de 15 minutos, eu costumo mexer durante três vezes, tá? A cada cinco minutinhos. Que aí já consegue assar por igual. Enquanto assa aqui, nós já vamos começar a separar a nossa granola salgada. Prontinho. Enquanto eu separava os ingredientes da granola salgada, já deu o tempo da nossa granola doce. Agora, gente, ela precisa esfriar pra ficar bem crocante, tá? Vou deixar uma reservadinha aqui, enquanto ela esfria. Pra gente misturar os ingredientes da nossa granola salgada. Vou pegar minha travessa aqui novamente. O forno você já deixa pré-aquecido, tá? Que a gente vai precisar também. Pra nossa granola salgada, que fica top demais pra você comer com uma saladinha ou da forma que você quiser, eu vou utilizar aqui meia xícara de chá de aveia em flocos, grossa. Vou colocar aqui. Vou utilizar meia xícara de chá de semente de girassol. Desculpa, gente. Essa aqui é semente de abóbora. Meia xícara de chá de semente de abóbora e meia xícara de chá de semente de girassol. Meia de casa. Duas colheres de sopa de semente de chia, que traz saciedade. Pra quem não sabe, gente, a semente de chia é uma ótima semente pra baixar colesterol e triglicerídeo. Vou colocar aqui também três colheres de sopa de semente de gergelim. Eu tô utilizando a preta e a branca junto, que é aquele mix. Vou colocar aqui também três colheres de sopa de flocos de amaranto, que você pode substituir também por semente de linhaça. Caso você substitua por semente de linhaça, é só duas colheres de sopa. Vou dar uma misturada boa em todas essas sementes. E vou temperar com lemon pepper, meia colherzinha de chá. Vou temperar também com meia colher de chá de açafrão. O curry aqui também ficaria excelente. Meia colherzinha de chá de salsa desidratada. Ou a erva da sua preferência. Vou colocar aqui também uma pitada de páprica picante ou defumada. A gosto. Sal, o equivalente a uma colher de chá. Pimenta do reino a gosto. Se você quiser uma pimenta calabresa aqui também pode colocar. Vou dar uma misturadela novamente com esses temperos secos. E vou colocar aqui o equivalente a cinco colheres de sopa de azeite. O azeite vai ajudar a agregar tudo aqui. A misturar. O cheirinho dos temperos aqui, gente, ficou sensacional. Já vou pegar minha travessa. E aqui, gente, eu deixei separado o equivalente a meia xícara de chá de castanhas. Eu tô utilizando a castanha do Pará e aqui eu coloquei um pouquinho de nozes também. Você pode fazer um mix das castanhas da sua preferência, tá? No mesmo esquema da granola doce. A gente espera cinco minutinhos. Depois de cinco minutos a gente insere as castanhas. Dá aquela misturada. Cinco minutos depois a outra misturada. Até completar quinze minutos. Partiu o forno. Quanto mais fria as granolas estiverem, mais crocante elas ficarão. Aí é só você guardar num pote bem vedado. Que vai durar muito tempo. Mas eu garanto que você vai comer bem antes disso. As duas formas que eu apresentei aqui. Da granola salgada na salada. Você pode colocar também no ovos cozido. No ovos mexido. Numa tapioca. Ou comer pura mesmo, tá? Aí é só soltar a imaginação. A granola doce você pode comer com iogurte. Você pode comer com fruta. Você pode comer com sorvete. Com açaí. Ou pura também, tá? Aí você vai inserindo e utilizando as granolas. De acordo com as receitas e os pratos que você vai preparar. O importante é que você coma as sementes. O recomendado são duas colheres de sopa ao dia. As sementes, gente, são uma ótima fonte de fibras de proteína. Antioxidante. A infinidade de benefícios para a saúde é gigante. Só façam que vocês não vão se arrepender. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos. E não deixe de me contar aqui nos comentários o que você achou. E não esqueça de conferir o vídeo também do nosso iogurte caseiro. Que tá sensacional. Beijos. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.